As micro e pequenas empresas representam hoje 99% dos negócios brasileiros. São responsáveis por 55% dos empregos gerados no país e tem participação de 30% do PIB. E para sobreviver à crise causada pela pandemia, muitos proprietários recorreram a medidas de socorro oferecidas pelo governo federal. São 17 milhões de pequenos negócios em diversos setores. As micro e pequenas empresas compõem quase 30% do PIB nacional, a soma de todos os bens produzidos no país. Esses empreendedores que são a força motriz deste país. É sempre importante lembrar que a gente está falando de 98, quase 99% de todos os CNPJs nesse Brasil. A força dessa massa de trabalho e produção de riqueza precisou de um reforço desde que a pandemia do coronavírus foi decretada em março. Para não paralisar as atividades econômicas, foi lançado o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Pronamp. Rodrigo do Nascimento é dono de uma padaria no Distrito Federal há 11 anos. Com as vendas caindo mais de 50%, ele precisou pegar um crédito de R$ 100 mil pelo Pronamp. usou dinheiro para pagar funcionários e despesas fixas. Graças ao Pronamp conseguimos passar por essa fase crítica e estamos muito confiantes para esses últimos meses agora, para que o mercado consiga dar uma melhorada. E a participação das pequenas empresas no PIB pode aumentar para 40% se depender do esforço do SEBRAE. A gente podendo fazer isso através do emprego, da produtividade, do treinamento, da capacitação financeira, através do crédito tão necessário para uma pequena empresa desenvolver, nós esperamos chegar nesses 40% do PIB, que fará com que o Brasil cresça 4% ao ano de crescimento sustentável.